Frank? Muito bem, Frank. Meu nome é Jason, eu tenho 38 anos, sou de Champaign, Linóis, e agora moro em Spring Hill, na Flórida. Eu moro aqui com meu pai, Cecília, Kisses, Mercedes e Frank. Eu vou colocar uma coleira especial. A gente põe isso nos cachorros, só por diversão. Ah, você tá tão linda. Nos últimos anos eu tive uns encontros via internet. Nada importante. Então eu conheci a Cassia. A Cassia é minha noiva e ela é do Brasil. A Cassia e eu começamos a nos comunicar enquanto ela estava em um relacionamento online com um amigo com quem eu treinava. Começamos a conversar online e foi só depois de seis, sete, oito meses que ela me disse que não estava mais envolvida com ele e me perguntou se eu queria namorar com ela. Oi? Fui visitar a Cassia no Brasil. Você não tava brincando sobre os biquínis, né? Os olhos são piores ainda usando essas sungas. Ah, meu Deus. Não, não olha. Então, apesar dos oito mil quilômetros, eu quis dar o próximo passo. Nós... Nós tocamos um ao outro. Acho que ela é uma pessoa maravilhosa. Cebolas e... Farofa. E ela tem um coração enorme. E eu não me imagino com ninguém além dela. A Cassia e eu resolvemos requerer um visto K1. Amanhã eu viajo para o Brasil, pego a Cassia e... vamos passar a vida juntos aqui nos Estados Unidos. Bom, a gente precisa fazer umas coisas antes da minha viagem amanhã à noite. Beleza. A Cassia está muito animada porque a casa tem piscina. Que coisa mais nojenta. Você não tá lavando as paredes. Só tá lavando o azulejo. Eu sei. Acho que não tá funcionando. Eu acho que meu pai tinha suas dúvidas. Porque a Cassia e eu tivemos sérios problemas de comunicação. Para, Jason. Então, eu mandei um torpedo pra Cassia. E ela... Ela tá se divertindo. A Cassia é meio ciumenta. Meio possessiva. E você tá preocupado com esse namoro que você inventou com essa garota de outro país? Com certeza. Agora é pra valer. Vou ser expulso por causa da Cassia. Ela não dá uma folga pra ele. Mas parece que ele gosta mesmo dela. E... Isso é ótimo. É ótimo. Isso é ótimo. Durante os próximos noventa dias, a Cassia e eu vamos ter que resolver vários assuntos. A Cassia nunca saiu do Brasil. Tenho certeza de que ela tem algumas dúvidas. Ela vai ficar totalmente sozinha, sem família, nem amigos. Então, tudo que eu posso fazer é trazer ela pra cá e ver se ela gosta de mim aqui, tanto quanto gosta de mim lá. Ela tem sido legal, mas... Sabe, quando tá meio estressada, ela começa a agir de um jeito meio estranho. Então, será que dá pra aguentar? Você tem noventa dias pra descobrir. Eu amo a Cassia e ela me ama. Mas se nos noventa dias o temperamento da Cassia não melhorar, pode ser o fim do nosso relacionamento. Agora ela disse que eu vou esperar pra sempre no aeroporto. Porque ela não vai aparecer. E ela disse isso? Disse. Estava tudo pronto. E então ela disse a ele pra não se dar o trabalho de entrar... num avião ou algo parecido. Sei lá, eu queria pegar aquele computador e... estrangular alguém naquela hora. Jason, eu não tô entendendo. Tô tentando conversar com ela. Quer dizer, eu não... Eu tô preocupado. Eu não quero ver o Jason ser... dispensado antes de ter a chance de... chance de ser feliz. Oi! Finalmente! Ainda tá brava comigo? Eu tô, né? Por quê? Porque você não me mandou um torpeia da manhã toda. É que você tá sempre muito ocupado. Eu estava. A gente estava trabalhando. Você me deixou muito brava. Eu vou pegar um avião amanhã pra ir pro rio. Tá, e daí? Eu esperava que você estivesse um pouco mais animada. Você vai me encontrar no rio? Não sei. Eu vou tentar. Tudo bem. Mas... eu não posso prometer. Tudo bem. Te amo. Tô com saudade. Eu vou pegar aquele avião. E se eu ficar sentado no aeroporto do rio e ela não aparecer... não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. ặs porque as trocai bestrasis letát.. Eu...